Só os monstros, peraculosos, sim Cuidado é o jogo, o bicho soltou Mete o louco, que os louco pede o troco Embala, muito se falha, a verdade Não é palhaçada, rajada, verbal na cara De quem só esconde as cartas, tio E aí negão, esquece os funny, negros, mana Não é forte, não sou forte, a mensagem se alacena Trap mais louco, desde os onze no game Botei várias mãos pro alto mesmo, sem portar sirene Só que os graves, histórios graves, tralhos graves Vai ser grave, que se agrave, seja grave Até que a sua mente trave, bate a nave Se instale, não aguento com a King Size Só use, mas fica do baile E aí, que toque, ele te mal e tru Toma no cu, rá Poucas ideia, aperitube é fechamento Então matiga essa pedra, tru Rap pulsa, pula de lata Corre o sangue, liga a blunt que a guadilha tá na casa Tempo com os flow a mil, chaveando no bolo Nunca tive noção que entraria no jogo De mente, alma e cú Aqui tô eu de novo Invadindo seu foco Só pra achar pra mais um porro Louco, mas não porra A avenida se retorna Pala de ladeira, o rap é foda Só esporra Bate forte como bó E os filacais de largos braços Se foda, tamo trampando Ainda com os mais pesados Conexão de marginal Traficando informação Inspiração natural A quadrilha na contenção Fazendo a ponte com os irmão Por que da lua De Campinas a Pira E chuva no sol Na chuva, acostando na multa Só o soco da fruta Então degusta Filha da puta Linha de fronte Ninguém se esconde Se juntou bonde É só pedrada na nuca Esse não fode Se não aguenta Não se enfoque A quadrilha é picadilha Bonte 019 Chega pra somar Que é nóis quitar Otário não é páreo Nem tem que atrasar No flow já dispara E não calo Se fizer no calo Metralho Na IPHK São de vagabunda Só tonelada Rima consciente Mente elevada Vivência de gente Da gente que sente a parada Os mais chave de toda quebrada Roda de freestyle Os loucos sabem quanto vale Febrando nos trap Eu boto a essência no rap Isso hoje em dia virou raridade Salvo IPG Ataque brutal Que os maloca brotam tipo as Farc Família RZO Que pirituba é piripaque Resistência tem Então ninguém nem vem Achando que é fácil Sem por trás de cem Mas eu sei bem quem Tá pronto pro arregaço Resistência tem Então ninguém nem vem Que é só soco no baço Sem por trás de cem Mas eu sei bem quem Deseja meu fracasso Cheguei na conexão Ladrão então Cozou tortura Segura filha da puta Campina de pirituba Pra causar o terror Nego falou No esquema tá tipo Pra que desacreditou Formou Cheguei na conexão No estilo âmbito Tamo longe do centro Mas não tô preso no trânsito Vamo vendo Fiquei chegar primeiro Nem pergunte quantos são Sabe aqui são os verdadeiros Jão A quadrilha do 11 ao 19 Derruba a fronteira Junto com os bloques Isso é hip hop No grey tá da stop No topo Agrada Que situa Filhante Tá em choque Já cheguei no estilo Clack boom Levada que é incomum Somente dando zoom Brum Baguçando toda fita Que essa rima Chegando na disciplina Por assim que eu peço Por mim e na voz Minha rima tem motivo Mais sagaz Rapaz Quero ajudar Todos os meus mortais A mais paz Pra acabar Que esse estado caótico Seu santo interior De chuva de um psicológico Mesótico E preciso de um Meu histórico é Sem conflito bro Me move o rap Que respiro Falou Deixa eu tropar Que o rap É meu compromisso Chegando de um psicólogo Qualidade 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 Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri